E a representatividade das mulheres no Congresso e nos cargos de confiança do governo ainda é pequena. Na Câmara e no Senado, elas estão em 18% das vagas. Nos ministérios, ocupam menos da metade dos postos. Elas estão em toda a esplanada dos ministérios, mas ainda assim são minoria. 45% dos cargos de confiança do governo são ocupados por mulheres, segundo o levantamento do jornal O Globo. É o mesmo patamar do último mês da gestão passada. Em dezembro de 2022, dos 12.500 cargos públicos, 5.700 eram ocupados por mulheres. Em janeiro deste ano, dos 18.600 postos, as mulheres ocupavam 8.400. Apesar de a representatividade feminina ser tratada como prioridade nos discursos de Lula, Só no ano passado, três delas foram demitidas. Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo, Ana Moser, do Esporte e Rita Serrano, da Presidência da Caixa. Todas substituídas por homens. Atualmente, apenas nove dos 38 ministérios são comandados por elas. Não é só nos ministérios que falta uma representatividade maior feminina. Aqui no Congresso, a presença delas também é pequena. Dos 594 parlamentares, 107 são mulheres. 92 deputadas e 15 senadoras simbolizam apenas 18% do total. Isso acontece principalmente porque os partidos políticos não dão condições reais para que as mulheres disputem as eleições. Descumprem, inclusive, as ações afirmativas e regras que a gente conquista na justiça eleitoral, depois votando a anistia para os partidos que não cumprem essas regras. Apesar de minoria, as deputadas e senadoras contam com representação nos espaços de decisão do Congresso, por meio das bancadas femininas. Uma das principais discussões entre elas é a violência política pelos parlamentares. O primeiro pilar, senador Augusta, ele está voltado à violência política contra a mulher, que é uma lei nova e que ainda faz muita confusão. Por que a violência política? Porque nós temos que ter mulheres em todos os espaços de decisão. Foi assim que elas conseguiram aprovar esta semana sete projetos de lei na Câmara. Entre eles, o que inclui o uso da inteligência artificial como agravante do crime de violência psicológica da mulher e a proibição da discriminação de gestantes em processos de seleção. Os PLs serão analisados pelo Senado a partir da semana que vem. Eles serão distribuídos às comissões permanentes para apreciação. Se aprovados sem mudanças, vão para sanção presidencial. Apesar disso, as parlamentares reclamam que, após as datas comemorativas, como a de hoje, as pautas não recebem a mesma atenção. Há um trabalho muito maior no mês de março com relação à visibilidade e também à colocação de projetos como prioritários. Acho que nós precisamos dar um passo maior, no sentido de fazer com que essa visibilidade possa ser acrescida de outros meses. A gente tem projeto, não é só na pauta de mulheres, não. É na pauta ambiental, é na pauta econômica, é na pauta financeira. E nós estamos conseguindo mostrar que a nossa luta é muito concreta. A gente aproveita esse mês de luta, mobilização, para falar ainda mais de nossas demandas, mas a nossa luta se dá em todos os dias do ano. Obrigado. Obrigado.